Bom dia! Papá, onde está? 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 Papá, o que está? Papá, o que está? Papá, não vemos... Papá, o que está? Papá vai logo! Vamos aqui para esperar. Papáio? Ok? Eu vou levar papa aqui Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ele é um pai. Ele é um pai. É um pai... Onde está? Ele é um pai. Ele para o seu pai. Ele já chegou, seu pai. Ele foi? Ele vai para ir para a casa... Ele vai para sair. Ele deve ir para a casa. Ele deve ir para o senhor. Eu vou falar com a casa. Eu estou aqui, você quer ir para você? O que é que você está fazendo? Você também tem que comer a calma? Eu tenho que comer o calma. Eu vou pegar a calma na frente. Eu tenho que comer a calma. Eu tenho que comprar a calma. Não tem nada. Aqui. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Ele se desceu. Olha. É lindo. Você conhece a casa. Homem do seu lugar! Estou em casa! Estou em casa! Não, não estou a ver. Vocês já estão te filmando por mim! O que é isso? O que é isso? Perseguindo o que é? Cada uma espécie de espécie do meu rio e o que é tão simples E aí o que é? Ae